Após 27 anos de trabalho, foi demitido. Ao chegar em sua casa, percebeu que o único alimento que existia era o seu único frango. Em meio às lágrimas, sem saber explicar a mensagem desse tipo de sonho, acordou. Existem muitos relatos sobre sonhar com carne de frango. Nesse vídeo, você saberá o significado e a interpretação desse tipo de sonho. Eu sou Harrison e esse é sonhos e seus significados. Curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. Frita ou cozida, assada ou defumada, sinônimo de acompanhamento simples. Não muito extravagante, o símbolo exato da comida caipira. Mas, e quando esse tipo de carne aparece em nossos sonhos? Que tipo de mensagem poderia extrair desse sonho? Qual significado ou interpretações poderiam ser explicadas? Segundo a corrente esotérica, os sonhos com carne de frango demonstram a fragilidade da percepção do início, meio e fim. De um círculo, círculo esse, que pode ser simples ou até mesmo complexo. Uma simples amizade, ou até mesmo um grande romance, um simples emprego, ou até mesmo a presidência de uma empresa. Em nossa jornada de vida, iremos sempre entrar e sair de vários círculos, simples ou até mesmo complexos. Entender isso o quanto mais cedo seria evitar aborrecimentos e complicações futuras. Há quem afirme, por exemplo, que não poderia seguir em frente, sem estar com aquela pessoa, sabendo que ela, ou até mesmo ele, já seguiu em frente. Mesmo antes de conhecer aquela pessoa, em nossa jornada, infelizmente ou felizmente, devemos ser honestos com nossa própria vida, que tudo existe, um início, um meio e um fim. E lembre-se, quando uma fase boa ou ruim, ela for terminada, outra irá iniciar de forma automática. Eu vou ficando por aqui, se inscreva, compartilhe, até mais. E lembre-se, quando uma fase boa ou ruim, ela for terminada, outra irá iniciar de forma automática. O que é isso?